Alô amigos do meu canal Marcos Quirino, aqui direto de Piem, Paraná, olha só a beleza das araucárias, olha só mais um trecho, eu vou mostrar uma cachoeira agora gente, uma cachoeira, vamos ver se eu consigo chegar até lá, já estou escutando o barulho da água, a trilha aqui não está muito ruim não. Tiveram que cortar o pau aqui no meio do caminho, olha a cachoeira, olha a cachoeira, vamos ver, aqui não precisa pagar clube para ir na piscina não, já vi a cachoeira ali, já estou vendo, já senti o barulho, olha que beleza. Que beleza. Olha a natureza, que beleza, gente, esse é o cenário da paz, cenário da paz. É isso aí galera, mostrando as maravilhas aqui do interior de Santa Catarina, aliás do Paraná, isso é que é roça. Olha a cachoeirinha, essa aqui não chega a ser uma catarata do Iguaçu, é porque está em este arco, o rio tem pouca água. Aqui tem que olhar onde pisa. Foi feito uma represa para poder tomar banho. Aqui dá de mergulhar. É, tem que olhar para o chão aqui. A pedra ali quase que vira. E está aí a cachoeira, está registrada. Aqui tem a casinha, certo é o bar. Se trouxer o churrasco e o carvão, lenha tem ali. Me lembra o rio do noviciado de Jaraguá. Olha, olha aqui só a beleza. Ó Silvio, tá? Ó Silvio, tá? Sim. Essa água aqui vem da montanha. Essa água aqui não tem veneno não, Silvio? Não. Só agrotóxico. Ah, só agrotóxico? Isso aqui são os coquinhos. Quando a fome bate, pegar esse coquinho e ficar chupando, né? Onde não tem bala. Isso aqui é bala de criança do mato, né? É isso. É isso. Piscina da tua cabeça com outra frente aqui. Outro o quê? É isso aqui? Ah, aquela é a árvore? É o bugre? Pé de bugre ou não? Como é que chama? Pina da tua cabeça. Esse aqui? Ah, que fruto é esse? Que fruto é esse? Que fruto é esse aqui, Silvio? Esse aí tem que pedir para o churrasco. Suquito Kurosawa está de férias, né? Ah, mas é esse aqui que faz esponja para tomar banho? Não. Ele é um barato. E isso aqui? Que que seria? Como o Suquito Kurosawa está de férias, tem que pedir para o sonho de valsa, então. Ah, mas isso aqui o que que é? Tu não sabe não, né? Não conheço. Não? Faz a foto da árvore, do fruto que depois a gente consulta. O pé de bugre é aquele ali? Não, né? Então olha só que cachoeira. Não chega a ser catarata do Iguaçu, hein? Mas ela começou assim? Começou assim. Olha só que sonho. Ô Silvio, deixa aí na frente. Curiatividade, né? Olha, ele cortou. Ah, o meu amigo Adão Bombeiro, ele fez a escada da casa dele assim. É... Como a árvore. Ô, de casa. Ó, o banheiro é ali no mato. O banheiro é ali no mato. Ô, Jurandir. Ó. E aqui tem uma rede. Ô, Jurandir. Ô, Jurandir. Olha o visual aqui, ó. Essa cachoeira. Então aqui tem de tudo. Tem água. E a mata fechada. Tem cama. É isso aí. Nós estamos conhecendo a roça. Com as suas belezas. O meu sonho é um dia morar num paraíso assim. Estamos comendo comida natural. Estamos conhecendo a mata. Aqui é uma escada em pé. Feita num tronco de árvore. É isso aí. Tem que descer com cuidado. Para não ficar agarrado. Vamos nessa? Tem que assar carne, né? Ah, então tá. É carne vermelha ou carne azul? Vai, Silvio. Vai primeiro. Esse caminho aqui do rio é que é a coisa mais... Coisa mais linda. Aqui, ó. O negócio agora... É caminhar. Oi. Aposentado, velho. Agora você tá por conta do governo, né, Silvio? É o que você tá lá, daquele... Toma do sentado? Sim. Tem que ir logo também. Olha, não. Estou sentado. Estou sentado no cifo, meu irmão. Ah, você tá sentado nesse cifo aí? Cifo. Isso é um perigo. Cara, você tá no cifo. Não é essa a história de um cara que... Isso aqui é um... Dizem que... Caiu no cavalo, né? Ah, caiu no cavalo. Que machucou aquele negócio lá porque caiu no cifo. Ah, sim. Aí o médico falou e falou e disse... Ah, isso aqui não foi cifo, não. Eu comprei. Essa é uma posso contar. Esse é o meu amigo Mr. Bean. Direto de Londres, né? Você nasceu em Londres, né, Silvio? Sim. O Rubem. Ah, já vamos, já vamos. Aqui, ó. Só vou mostrar aqui o paraíso. Valeu, pessoal. Fico com essas imagens aqui, ó. Um abraço. Valeu, obrigado por assistir até aqui. Um abraço para o querido cantor. Mostrando o paraíso. Tchau, galera. Só alegria. Dê o like. Se inscreva e compartilha. Muito obrigado. Vamos de volta. A trilha até que não é grande, não. Aqui, ó. É pequena. Macão, assim, nada mesmo. Isso. Isso. E aí E aí E aí Amém.